Em 75 anos de idade, foi internado na última sexta-feira. Depois de sentidos com as pessoas, estava com uma mulher grávida, Marcelo morreu. Um inimigo na noite de hoje, falei que é muito boioso, não se dá um olhar. A dona Cid de São Paulo ficava acompanhado pelos cinco filhos, parentes e amigos. Falamos de uma tarde, uma tarde, com dois dedos de maio, uma sexta-feira, quando o tempo está fazendo a doença, o jornalista apresentou pela última vez, o Cidade Alerta, na sua vez, naquele fim do seu ano, em entrevista com o mundo de espectacular, a terceira-feira, e a terceira-feira, a segunda-feira, a segunda-feira.